Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei o uso da fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara, para resolver uma equação polinomial do segundo grau. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Eu vou começar identificando os coeficientes associados a essa equação polinomial do segundo grau. Normalmente, a gente indica esses coeficientes pelas letras A, B e C. A corresponde ao coeficiente do termo em x², neste caso, A vale 7. B corresponde ao coeficiente de x, e neste caso, ele vale menos 15. É importante a gente guardar ele aqui com o sinal, menos 15. C corresponde ao coeficiente independente de x, neste caso, ele vale 2. Pronto! Nosso próximo passo vai ser calcular o valor do discriminante, o famoso delta. A sua fórmula é assim, B². Em seguida, você tem menos 4 vezes A vezes C. Vamos ver como é que fica a aplicação dessa fórmula, neste caso. Começamos com B². O B aqui vale menos 15. Como ele é negativo, eu coloco entre parênteses. Aqui está menos 15 e ele está ao quadrado. Em seguida, temos menos 4, que vai multiplicar o valor do A. Neste caso, o A vale 7. Então, menos 4 vezes 7, vezes ainda o valor do C. O C aqui vale 2. Aqui está. Ótimo! Vamos em frente. Temos aqui menos 15 entre parênteses ao quadrado. É menos 15 vezes menos 15, cujo resultado vai ser positivo, vai ser 225. Lembre-se que na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, menos 4 vezes 7 é menos 28, que eu ainda vou multiplicar por esse 2 bem aqui. Talvez você queira fazer essa subtração, mas não pode. A prioridade é da multiplicação. Menos 28 vezes 2 resulta em menos 56. 225 menos 56 é igual a 169. Então, nós já calculamos o Δ. Falta agora determinar as soluções. Para tanto, a gente vai utilizar a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Aqui, eu escrevo o oposto do valor do B. Uma vez, eu faço a conta com mais, outra vez com menos. Em seguida, eu tenho a raiz quadrada do Δ. Por isso que a gente calculou o Δ primeiro aqui. No denominador, eu escrevo o dobro do valor do A. Vamos ver como é que fica a aplicação dessa fórmula nesse caso. Começamos olhando para o oposto do valor do B. O oposto de menos 15 é 15 positivo. Aqui está. Uma vez, eu faço a conta com mais, outra vez com menos. Em seguida, eu tenho a raiz quadrada do Δ. A raiz quadrada de 169, eu vou te dizer, vale 13. Porque 13 é aquele número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 169. No denominador, eu escrevo o dobro do valor do A. O dobro de 7 é 14. Aqui está. Vamos ter, então, duas soluções. Uma que eu vou chamar de x₁ e a outra que eu vou chamar de x₂. Uma quando eu fizer a continha bem aqui com mais, outra quando eu fizer a continha bem aqui com menos. Então, acompanhe para que você possa entender bem direitinho. Fazendo a continha aqui com mais. 15 mais 13 resulta em 28. Aqui está. E o denominador vale 14. Pronto, aqui está. Agora, fazendo a continha com menos. 15 menos 13 resulta em 2. E o denominador vale 14. Então, temos aqui duas soluções diferentes. Isso sempre ocorre quando o Δ é maior que zero. Agora, nós já podemos guardar essas soluções que nós encontramos dentro do conjunto solução. A gente vai colocar essas soluções bem aqui. Veja só. Essa solução aqui pode ser simplificada. Você pode dividir o numerador e o denominador por 2, não é verdade? Então, simplificando essa solução aqui, dividindo em cima e embaixo por 2, com o que a gente fica? Bom, 2 dividido por 2 é igual a 1 e 14 dividido por 2 é igual a 7. E essa solução aqui? Bom, ela é uma fração aparente, pois o numerador é divisível pelo denominador. 28 dividido por 14 é 2, até porque 28 é 2 vezes 14, né? Então, a outra solução vale 2. Eu estou te dizendo que 28 quatorzeavos é o mesmo que 2. Então, nós já encontramos o conjunto solução. Ele é formado pelos números 1 sétimo e 2. Isso significa que substituindo x aqui e aqui por 1 sétimo, com cuidado, com parênteses, você vai ter uma expressão numérica cujo valor é mesmo zero. O mesmo acontece se você substituir x aqui e aqui pelo número 2. Você vai ter uma expressão numérica aqui, cujo valor de fato é zero. Se você quiser, verifique. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!